Estamos aqui no posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento o pessoal, a equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiro, estão fazendo aqui barreira sanitária. Estão aqui parando os carros, instruindo os motoristas, os pessoal, você pode ver aí a guarda aqui posicionada e todo mundo que passa aqui, oferecido aqui álcool em gel, o pessoal conversa com os motoristas, com os passageiros, e aí o pessoal instruindo aqui, né, dessa prevenção contra o Covid-19, contra o coronavírus. É uma ação da Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos aqui com a equipe da saúde, junto com o bombeiro e a guarda municipal, né, a gente está abordando as pessoas que vão adetrando a cidade e aí a gente verifica a pressão, verifica a temperatura e a glicemia, se no caso for preciso. A gente faz uma avaliação, pergunta como é que eles estão, se estão tudo bem, se tem algum sintoma do Covid, relacionado ao Covid. A temperatura quando ela é medida, qual é a altura que detecta que aquela pessoa está com febre e que já pode ser um sinal da Covid? 37, acima de 37 já é um alerta, né? Então a gente verifica a temperatura, 37 é a febril, 38 já é febre, 39, 40 já é o ápice mesmo da temperatura maior. Essa barreira, por parte da guarda, é a determinação do comandante Luiz, que a gente desse apoio aqui em conjunto com o pessoal da Secretaria de Saúde, mais os bombeiros civis aqui, e a guarda está daqui para somar. É muito importante que a gente faça essa orientação no sentido do uso da máscara, do álcool em gel, e a equipe aqui está pronta com todo o equipamento necessário, medidor de temperatura, e a guarda municipal está aqui para apoiar sempre que for solicitado. Com certeza, todos os veículos, inclusive o de passageiro e lotação. Isso é importante, essa fiscalização, porque tem pessoas que vêm de outros estados até, e vão ficar em Vagem Grande, permanecer em Vagem Grande, e a Secretaria está aqui pronta com esse equipamento, inclusive, como eu já falei antes, o de temperatura e as orientações devidas para que a gente possa estar prevenindo a proliferação desse Covid-19. Nós estamos aqui, nossa equipe de bombeiros civis aqui de Vagem Grande, estamos contribuindo com a Prefeitura, através da nossa barreira sanitária, orientando as pessoas que vão chegando em Vagem Grande, para passar uns dias, final de semana, então, que eles aguardem sete dias em casa, para ficar sob monitoramento da Secretaria de Saúde, e a gente está aqui trabalhando na BR, incentivando as pessoas a usarem máscara, álcool em gel, zona rural, e também dentro da nossa cidade, estamos monitorando todo mundo, no sentido de ajudar os nossos próprios irmãos de nossa cidade.